Ora, viva pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, R. Sousa Aquarius, o meu nome é Renato Sousa e eu espero que esteja tudo bem convosco. Se não estiver, que melhor o quanto antes. Pois é, vamos fazer mais uma atualização do Cubo 30 Litros. Estou a fazer uma sequência de vídeos para acompanharmos a vida deste aquário. Desculpem se eu não vou fazer sobre todos, porque não tenho disciplina para isso e gosto de gravar alguns vídeos por inspiração, mas também sou muito fã dos youtubers que fazem o tipo de vídeos em que nós podemos, através de um vídeo só, acompanhar várias semanas da evolução de um aquário e eu gostava de fazer isso também a título de experiência. Não sou tão bom a filmar como a maior parte desses que eu sigo e gosto. Claro, o expoente máximo é o Food Flower Horn, mas também sigo alguns youtubers, sobretudo indianos. Existe um europeu que eu também ainda não percebi que o país é, que ele é pelo sotaque, parece-me italiano, também acho alguma piada, mas um que eu sigo também, um Europa de Leste também pelo sotaque, de certeza, é o EM Aqua, ou EM Aquarium, algo deste género, muito bom, acho muita piada, muito valor, acho muito bonito o trabalho dele, sigam. Dito isto, vamos então fazer um acompanhamento. Este aquário está montado há 45 dias, vamos ver então algumas evoluções neste vídeo, alguns dias diferentes, algumas semanas de diferença, montado há 45 dias, vamos ver como é que evoluiu. Começamos então por acompanhar aqui a hidrocotil, ela está bastante grandinha, ok, devia ter tirado a tampa, já vamos ver isto sem tampa. Eu coloquei-a a crescer, portanto ela vai aqui de baixo, de antes chegava só aqui em cima já, deu uma volta valente, já cresceu assim uns 20 centímetros mais, talvez. Eu chamo-lhe hidrocotil, mas há várias espécies de hidrocotil, por exemplo, a tripartita, que vemos aqui um bocadinho rasteirinho, mas a safar-se muito bem, também é uma espécie de hidrocotil. Esta aqui é a maior que eu normalmente me refiro só como hidrocotil, é a leucocefala, 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 não sei, é um nome estranho, não sei se nós em Portugal temos um nome como para ela, eu costumo chamar este de hidrocotil, é a tripartita tripartita. Quanto à sagitária subulata, está a crescer lindamente, era aquilo que eu esperava, portanto, começa-se a tomar conta, começa-se a ter aqui um tapete. As pedras aqui, a rocha de lava, também vieram um bocadinho mais para a frente, tudo bem, as plantas não vão tão para cima da composição rochosa, da parte do hardscape, por mim, tudo bem. Continuamos a ter aqui um efeito muito engraçado, aqui dos troncos que deixem, eu gosto. Estas algas aqui são para limpar, isto faz parte. Recordando, então, ali atrás sempre era valisneria, valisneria nana, se não estou em erro, eu dei quase toda, fiquei ali com dois ou três pezinhos que sobreviveram e recuperei-os. Relativamente à filtragem, ainda estou indeciso, quase todas as semanas tenho de vincular o filtro, as ventosas não estão grande coisa. Eu agora estou a experimentar um tipo de filtragem diferente neste aquário, que neste momento está tapado, aliás, conseguimos ver o filtro por aqui. Estou a tentar experimentar um filtro de esponja diferente daqueles de apoiar no chão e se eu gostar do resultado não será completamente descabido colocar, por exemplo, aqui, ficava a valisneria por trás aqui a cobrir e aqui um filtro nesta zona e depois a se agitar. Estou mesmo, mesmo, mesmo a ponder a fazer isso, estou a tentar controlar-me para não o fazer porque, não sei porquê, não sei se há um bom motivo para não o fazer, se calhar vou mesmo fazer isto. De resto, se agitarem, estou a tomar conta, temos quase um tapete de sagitária e lá está, 45 dias. Se forem ver as imagens inicial, um bocadinho de sagitária, montes de espaço sem nada e ela tomou conta. A luz é só uma luz, como sabem, é uma daquelas luzes de 7 watts que eu comecei com duas na última montagem deste aquário. Uma só tem servido perfeitamente. O aquecedor tem trabalhado a nível de temperatura este aquário, acho que já referi, e, portanto, quando chega aos 23,5 graus o aquecedor liga, dispara aos 24, o sensor está aqui à frente. Tem tido uma temperatura constante, não muito alta, perfeito para os peixes e camarões. Os peixes têm reproduzido bastante. Tem havido aí, como podem ver, vários endlers com muitos tamanhos, bastantes endlers por todo lado. Dito isto, vamos então à manutenção, já cá voltamos. E é isto, portanto, 45 dias depois, parece depois da manutenção, a hidrocotila até que desceu mais um bocadinho, já está mais perto ainda do vidro da frente. Conseguimos ver aqui por cima, não dá para ver muito bem. Levantando a tampa, ela começa a ganhar condensação devido a água estar um bocadinho mais quente do que o ar. Já tem arrefecido, apesar deste vídeo estar a ser gravado ainda em novembro. O filtro, para já vai ficar aqui, já anda a ver alternativas de esponja. Um aquáriozinho de 5 estrelas. Vamos ficar com um tapetezinho de sagitária subolata, ficar com algumas outras plantas para detalhe, como a tripartita. Apesar de, é engraçado que aqui as folhas ficaram bem pequeninas, tipo substrato, como está no 40 litros do lado direito de cima. De resto, temos então, aqui temos um crystal black, já vimos crystal red. E tudo tranquilinho, uma tranquilidade, uma paz total. Os handlers vão se reproduzindo. Esperem em breve ter mais fêmeas do que machos, até se calhar tirar daqui um ou até os dois, para deixar as fêmeas um bocadinho mais tranquilas, mas também não apetece andar sempre a mexer nos peixes de um lado para o outro. Quando houver mais handlers adultos, não vai ser uma perseguição tão grande das fêmeas. De resto, esta foi a atualização dos 45 dias. Vamos então, para a próxima atualização. Chegou a altura de tirar aquele filtro, portanto, está já descolado outra vez, ainda há 3, 4 dias, o colei já está mesmo em mau estado. E vamos colocar então um filtro de esponja, como o do aquário de 17 litros. Portanto, no aquário de 17 litros, eu tenho um filtro de esponja igualzinho a este. Agora eu vou colocar um bocadinho maior para o 30 litros. Eu gostava até de um tamanho intermédio entre os dois, mas este foi aquilo que eu consegui logo a seguir. Portanto, temos também, acho que se não estou a erro, mais ou menos, exatamente, mais ou menos a mesma altura de esponja. Esta esponja tem 5 centímetros, esta terá 6, qualquer coisa do género. Aliás, temos aqui as medidas na caixa. Ah, esta é uma esponja com 5 centímetros, portanto, aquela terá talvez 4,5. Portanto, 4,5 e, não sei se vocês conseguem ver, a esponja 4,5 e o diâmetro sim será cerca de 5,5 centímetros. Esta aqui é uma esponja então de 5 centímetros e o diâmetro será de 8,5 centímetros, tal como a caixa indica. É um bocado subjetivo falarmos no dimensionamento de filtros de esponja. Não sei se haverá uma grande coerência, uma grande unanimidade científica relativamente a qual é que é o filtro ideal para a clitragem, etc. Aqui na caixa dizem que este filtro é para aquários inferiores a 100 litros. Para um aquário de 5 litros vou colocar este filtro também. Pronto, bem, 5 litros, portanto, não sei considerado um aquário. O que acontece? Então, nós temos este filtro que está bem grandinho, se calhar um bocadinho de overkill aqui no aquário de 30 litros, que tem para aí 25 litros de água, mas eu também tenho ali bastantes peixes. Ainda nunca fiz manutenção àquele filtro que está ali a trabalhar ao fundo. Portanto, conseguem-no ver. Para já está a funcionar inclusivamente com uma bomba USB, mas vou ligar então à minha bomba Irrein. A minha bomba Irrein também é bastante forte, a bomba Irrein inferior só com uma saída e depois eu punha duas torneirinhas, servia perfeitamente para colocar estes dois aquários a funcionar. Este aquário também está a precisar de um bocadinho de manutenção, no sentido de eu começar a cortar estas plantas, etc., mas isso também é chato fazer, Irrein fazer noutra altura. Mas já agora vou-vos mostrar uma coisa que me agrada. Vocês conseguem ver aqui nesta zona da tampa? Eu não sei porquê, mas os outros filtros de esponja, em pouco tempo eu tinha logo a tampa cheia de algas. Não sei se tem a ver com as bolhas saírem muito certinhas ali num certo ponto, tal e qualquer coisa que, pelo facto deste filtro ter as bolhas a saírem muito mais, numa forma mais dispersa, bolhas maiores, está-me a criar menos chatices na tampa. A nível de algas, que acabam sempre por acontecer devido à umidade, este filtro já está a funcionar há, não sei, talvez um mês, um mês e meio. Perfeitamente, ouve-se um bocadinho de barulho, isso tem de ouvir sempre, não há volta a dar. Realmente o filtro da Danerle que eu tenho no clube 30 litros é mais silencioso, mas vou abdicar disso. A nível da qualidade de água, eu acho que é melhor esta situação, porquê? Porque existe maiores trocas gasosas, eu gosto desta situação e vai haver um bocadinho menos de agitação de superfície, como acontece no filtro da Danerle. Vamos ver. Com este filtro há uma maior agitação da superfície da água, coisa que guppies e andlers não precisam nem apreciam particularmente, tanto que normalmente os peixes já estão aqui a este canto, eu alimento aqui, mas eles já sabem que a comida vai dar a volta e eles apanham-na aqui. Aqui a hidrocotil está a crescer bastante bem e neste momento eu estou a aproveitar para que ela dê realmente ali a volta à superfície e será a minha planta de superfície neste aquário, tal como no 40 litros da esquerda. A colocação do filtro vai ser nesta zona aqui, onde ainda não tenho muita sagitária a tomar conta, possivelmente vou ter de calcar alguma que já aqui está até com um pésito para ali. De resto, vai ser engraçado porque a valise neira ali por trás, a sagitária vão cobrir também o filtro, vai ser algo que vai ficar, de certa forma, englobado no layout do aquário e visualmente também não vai incomodar nada, haver ali as bolhas a saírem, aquele filtro sai dali, irá haver agitação de superfície, trocas gasosas, oxigenação como sempre e continuamos a ter ali também o termómetro, vai ficar na mesma visível, mas eu acho que vai ficar muito engraçado este filtro. Estou a gostar destes filtros de fundo e continuo a dizer que têm menos tendência a entupir do que os filtros normalmente colados no vidro, aqueles filtros de esponja duplos ou simples. Ainda nunca fiz manutenção àquele. Estas esponjas estão aqui coladas, portanto eu terei sempre de levantar o filtro no dia que eu queria fazer manutenção, ter cuidado de colocar logo dentro de um saco ou qualquer coisa por baixo porque há sempre porcaria abaixar, então vou ter de levantar-me muito lentamente. Depois colocar em água do aquário e espremer, espremer, espremer até estar limpo. A ligação para o tubo de ar vai encaixar ali e de resto é só depois colocar esta peçazinha se eu quiser. Poderei não usar, mas até vou usar para as bolhas serem mais ou menos certinhas. A malta quando tem assistos às vezes não usa esta peçazinha porque eles têm tendência a meter-se ali dentro e pode trazer-lhes chatices. Eu aqui se for serão no máximo caracóis. E é isto, vou então testar estes filtros de esponja ou pelo menos estes dois aquários usamos com o mesmo filtro de esponja. Agora que estamos numa montagem com cerca de 64 dias. Ora, pois bem, dito e feito, temos aqui então a nossa bomba a funcionar. Continuo a dizer é uma bomba realmente um bocadinho potente para aquilo que eu queria. Como vocês podem ver, isto aqui não costuma ter luz. Eu é que tenho aqui esta luzinha que vocês já viram anteriormente. Serviu para me iluminar aqui esta situação. Portanto, bomba, duas saídas e raimo bastante forte para cada um dos aquários. Mas vamos então verificar o quão forte ela é. Então é isto que temos. Portanto, aqui demos uma bomba ainda mais forte. Bastante água aqui a circular. Eu acho que os camarões... Não sei se eles têm vontades e gostos e não sei o que. A malta, às vezes, tende a antramorfizar os animais. Mas a verdade é essa. Parece que eles gostam. Desde que eu troquei, estão todos em cima do filtro. E ainda vieram mais aqui para este lado. Portanto, maior oxigenação, inclusivamente, até para as bactérias nitrificantes. E no cubo de 30 litros, então, temos também o nosso filtro de esponja. Já retirei o outro. Como podem ver, o mesmo sistema. Portanto, bastante agitação da superfície da água. Tranquilinho. E agora ali temos uma porção muito maior para colonizar bactérias em relação ao filtro interno que aqui tínhamos. Vamos a ver também depois como é que vai ser relativamente à clareza da água. Se ela se irá manter cristalina. De resto, tive a fazer manutenção também a este aquário. Parecendo que não. Já anotei aqui um riscozinho ou outro devido àquela questão de usar o scraper metálico aqui nos cantos redondos. Possivelmente, malta, quando me viu utilizar, até pensado. Ah, esses cantos redondos. E é verdade. Nota-se aqui um riscozinho muito pequenino. Outro aqui deste lado. Mas pronto, faz parte. Num aquário, a fim de alguns anos, nós andamos a raspar algas. Isto acontece. Como tinha feito manutenção não há muito tempo. Hoje foi só esponja mágica. Portanto, chegou perfeitamente. De resto, limpar algas nos vidros. Aqui, conforme eu consigo com a questão dos troncos. E, sobretudo, o vidro da frente e o vidro lateral que fica para a janela. Limpar-los perfeitamente bem. O filtro tem várias vantagens. Não vou ter, de certeza, peixes mortos, como aconteceu no tosse, sobretudo, com as rasboras brigitai. Quando tinha aqui o outro filtro mortas contra o aquário. Eu tenho qualquer coisa contra as maternidades com ventosas e os filtros internos também têm essa desvantagem. Quando temos nano-peixe, se há sempre algum peixe que se lembra de meter ali, facilmente perdemos os peixes devido aos filtros internos. Os de esponja, não vou ter esse problema. Ele está ali afastado do vidro fixo com que eu conseguisse passar ali com a mão com a escova mágica. De resto, agora, em princípio, essa agitária já não vai tomar contando aquele bocadinho. Ainda vai preencher aqui. Aquele bocadinho de valisnéria pode continuar a crescer. Não está ali o filtro. Eu acho que este aquário está, ainda assim, com muito bom aspecto e cada vez com melhor aspecto. Para terminar este vídeo, cá estamos nós no dia 81. 81 dias passados da remontagem deste aquário. Já temos, então, o filtro de esponja novo a funcionar há várias semanas. Temos também já uma cartolina, uma cartolina provisória. Conseguimos ver aqui, eu já vos mostro melhor a cartolina. Olhando para aqui, não conseguimos ver a cor dela, parece preta, mas não é. É uma cartolina roxa, lilás, como quisermos chamar. Vamos ver. Coloquei aqui para diminuir a luz que vem da rua, da parte da janela. Não há volta a dar, entra muita. Portanto, tem só aqui um bocadinho de fita cola ali também. O ideal é arranjar uma cartolina preta, mas eu vivo numa zona do país em que as cartilinas pretas nunca chegam ou esgotam. Eu, se fosse dono numa papelaria, acho que só vendia cartilinas pretas, porque não há enlato nenhum. Quando eu procuro, nunca encontro cartilinas pretas, mas é de encontrar. Azul não quero, queria manter. Por outro lado, é como vos digo. Se nós olharmos por dentro, parece preta, portanto, cria ali zona de sombra, não entra tanta claridade. Um bocadinho para diminuir as algas, embora consigamos sempre ver. Dá para perceber que há aqui algas. Hoje vou fazer TPA este aquário. Limpar um bocadinho as algas também. Estou com grande vontade, mas tem de ser. Ainda hoje vou trabalhar, mas vai ser online, portanto, dá-me para fazer isso. De resto, vou alterar então a bomba. Esta bomba é um bocadinho forte para os dois aquários e, apesar de estar completamente no mínimo, mas eu não resisti e mandei vir uma Eheim, mas neste caso a Eheim 100. Vou-vos mostrar então isso, vou mudar a bomba, fazer TPA e já vimos aqui fechar então este vídeo. Já agora, de resto, está como eu quero, portanto, Sagitária tomou conta, um tapete lindo de Sagitária. As plantas estão impecáveis, um bocadinho de algas, mas sobretudo nos vidros. E Endlers por todo lado, Endlers, Endlers, Endlers. Curiosamente, vejo montes de fêmeas Endlers e não noto sequer algum macho Endler, pelo menos não se nota já. É normal que se eu olhar com atenção, este não tem gravity spot, é possível que seja macho. Mas estou a notar, em princípio, à partida, um rácio superior de fêmeas em relação aos machos. Nos Endlers também será relativamente normal, mas eu continuo a crer que o facto de eu ter esta água também bastante dura, pega por volta dos 8, os TDS entre os 300 e os 400, ajuda que isso aconteça, porque simula mais as condições que os Endlers mais gostam na vida selvagem, na natureza. Se é que ainda há Endlers na natureza, os feedbacks que temos de algumas zonas na Venezuela, etc. Havia poluição, havia construção de barragens e depois são zonas que, devido à situação geopolítica, nem sequer dá para entrar lá, ninguém lá vai por causa de uns Endlers, infelizmente. Apesar desta ser uma linhagem híbrida, é possível que mais dia, mais dia, mais semana, menos semana, mais mês, menos mês, eu até arranjo uma linhagem de Endlers, talvez uns Blue Star ou então uns Black Bar normais. Não sei, a verdade é que eu também tenho aqui muitos Endlers, uma parte de mim também diz, pega em metade estes pequeninos e leva para outro aquário, divide em dois aquários. Vamos ver, ainda estou dividido em relação a isso. No 200 litros não queria, para já, cardumes e só isso, mas vamos ver. Qualquer que seja a decisão que eu tome, eu depois vou-vos atualizar. Para já, vou então proceder à mudança da bomba. Portanto, a substituição da bomba vai ser por uma Eheim R100. Portanto, basicamente, é metade da outra bomba que ali está, a outra tem duas saídas de 100. Esta vai ter apenas uma saída. Já estive a experimentar, já abri, super silenciosa. Desculpem, não ovo unboxing, também não fazia grande sentido. E eu acho que vai resolver perfeitamente e, possivelmente, mesmo esta não vou abrir no máximo. Portanto, vou fazer uma ligação. Esta só tem uma saída e mandei vir, então, aqui uma torneirazinha. E, sim, eu sei que é a Aquanova. Eu ainda tenho fé em alguns produtos da Aquanova. E, então, nesta torneirinha, depois vai ligar, então, aos dois aquários. E poderei não ter exatamente o caudal no máximo, vamos ver, depois da ligação feita. Neste armário, eu não tenho a bomba. Também tenho ali uma espumazinha para reduzir o ruído, mas esta bomba ainda faz muito menos ruído do que aquela que eu lá tenho neste momento. Portanto, super tranquilo. Gostei muito da primeira experiência de 5 minutos que eu tive com esta bomba só ligar. Não liguei a aquário nenhum, mas agora quero vê-la na realidade e ver que potência é que ela debita e se vou realmente conseguir ter. E eu acredito plenamente que sim, estes dois aquários ligados com uma bomba e Heimer 100. É uma bomba cara, é verdade, super silenciosa, parece muito bem construída, nada a dizer, vamos ver quantos anos é que ela me dura. Espero que muitos. Dito isto, vou meter mãos à obra, já vos atualizo então para finalizarmos este vídeo. Ora, pois bem pessoal, ainda não fiz a TPA, mas o filtro, ou neste caso a bomba de ar, está instalada. Maravilha, reduziu um bocadinho o caudal tal como eu queria, embora vocês compararem mesmo o vídeo é que vão notar. Portanto, o ar sai da bomba, tenho de passar então aí por essas turnarinhas que vocês veem, também estão abertas no máximo e depois ainda tenho uma válvula anti-retorno. Obviamente, sempre, usem sempre válvula anti-retorno. Tenho uma válvula anti-retorno na tubagem logo perto da saída dos aquários. Vocês viram, acho que na altura quando eu coloquei. Portanto, de resto, 5 estrelas, nada a dizer. Esta bomba é carota, mas maravilha. Tenho aqui esta espuma amarela, por acaso até nem comprei, vem-me uma vez no envio e coloquei com, pronto, como vocês podem ver aí do lado direito, coloquei com fita cola dupla face, pontinha da esponja, na estrutura, nessa parte com a de laranja da estrutura, da estante, e o resto está apoiado, está a bomba lá em cima. Barulho zero aqui no escritório, só soube mesmo as bolhas de água a arrebentar no topo dos aquários. Ora bem, pessoal, vamos ter de acabar este vídeo por aqui. Estou literalmente a menos de 5 minutos de ter de me ligar no Skype para começar a trabalhar online, e uma pessoa começa de volta dos aquários e ao fim do mundo o tempo voa. TPA feita, vidros limpos, mais ou menos, podia ter limpo um bocadinho melhor. Agora, acrescentei aqui dois fetos de java, podemos ver aqui este feto de java, coloquei-o aqui no meio das pedras, vamos lá ver se ninguém o arranca, aquele lém está muito bem enterrado. Aquele ali foi colado mesmo numa pedrazinha que se vê aqui. Estavam os dois colados, mas este saltou, portanto, veio para aqui, não interessa, gostei. Portanto, esta é aquela zona em que tenho rocha de lava, então, que começou aqui, pronto, cá aqui à volta para dar pormenor, é normal que a Sagitária não vá para lá, portanto, ali estava mesmo a pedir um feto de java. Tinha-me sobrado alguns daquela pedra grande de Dragonstone do aquário de 200 litros, coloquei dois aqui. Como podem ver quanto ao filtro, está um bocadinho mais gentil, para mim está perfeito, oxigena muito bem a água, estou a gostar da experiência, suja um bocadinho a tampa, mas não tanto como eu esperava. Também é muito fácil de limpar, se eu limpar, como tenho feito neste momento, estou a fazer TPAs quinzenais, portanto, uma semana faço aos 17 litros, faço aos 40 litros de baixo, outra semana faço a este aquário 30 litros e faço aos 2, 40 litros de cima e, numa outra semana, é o 200 litros. Portanto, 3 em 3 semanas, as plantas têm crescido lindamente, reduzi ligeiramente a fertilização, reduzi também o número de horas de luz, estou a reduzir um bocadinho, mesmo assim este aquário até tem mais algas do que aquelas que eu queria, mesmo a hidrocotil tem aqui um bocadinho de castanho e eu até estou pondo a colocar aqui mais uma outra planta de crescimento rápido, porque, convenhamos, não é dois bocadinhos de fetejada que vão resolver o problema, mas hoje, bem, hoje tenho de fechar isto, acabar este vídeo e dedicar-me ao trabalho, mas vou ficar com este aquário em mente e depois terá-vos aí novamente para atualizar, estou a gostar de fazer esta série e, possivelmente, vou manter, vou gravando uma semana, gravo um bocadinho, outro bocadinho, vou fazendo estes vídeos assim e vocês têm uma atualização perfeita do clube 30 litros após a sua nova montagem. Só me resta então de despedir, pessoal, muito obrigado por estarem desse lado, obrigado por todo o vosso apoio, já sabem, podem partilhar, comentar, não se esqueçam, por favor, vejam os vídeos até ao fim, ajuda sempre o canal, um grande abraço para os nossos amigos do outro lado do Atlântico e pelo mundo fora, um grande bem-haja a todos e até já!